Salve, salve pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Kerferson do canal Action Gamer. Hoje eu vou trazer mais uma troca pra vocês aí e hoje eu vou trazer o Mito Vard. Excelente atacante, muito bom, tem resistência, velocidade, explosão, um ótimo bola ouro para o nosso time aí, beleza? Então eu já peço pra você que não conhece o canal, chegou aqui hoje, já se inscreva, deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo e ative o sininho, beleza? Bora lá então tirar o Mito Vard e vamos tentar upar ele também, vamos ver se a gente consegue fazer com que ele chegue no máximo. Então eu vou trocar aqui o quadrado pelo Vard. Eu tenho o Vard na outra conta, cara, muito bom. E eu resolvi trazer ele hoje aí pro nosso time principal, hein? Tem o Bailly aqui, mas vamos deixar pra próxima. Vamos trazer o Vard a ele aqui, ó. Vamos trocar. Confirmar a troca. E tá aí. Um Mito aí. Agora vamos treinar ele. Vamos voltar aqui, treinamento. Transformei vários jogadores CA em preparador para ele, hein? É muito jogador, cara. Tá doido. Vamos lá, agora... Olha ele aqui, ó. Ele evoluiu até o nível 47. Vamos lá, vamos colocar aqui. Só centroavante, hein? Artilheiro, tem o mesmo estilo de jogo. Esse é pivô. Hernandes, artilheiro, também. Van Persie, transformei para preparador. O bola preta que veio especial da semana. Esse também aqui é um especial da semana. Vocês podem ver que ele é bola preta também. Ele é um time Amiens. Deathram, também. Artilheiros, dois artilheiros. Mesmo estilo de jogo. Vamos ver se dá alguma coisa. Mais um. Laborde. Artilheiro. Homem de área. Ala produtivo. Artilheiro. Esse aqui é o mesmo que estava aqui em cima. Bola preta. Ele aqui, ó. Veio especial. Vamos lá. Os preparadores ali eu não vou usar, não. Vamos ver quanto que vai dar só isso aqui. Aqui está mostrando que ele vai chegar até o nível 25. Vamos ver se vai bugar, hein? Deu 29.000 XP só. Não bugou, não. Mas está bom, cara. Está bom. Só que o nível 27 até passou um pouco. O Aluque até o nível 25. Já está monstro, cara. Já está top. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Valeu pelo like. Se você não for inscrito, já se inscreva. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.